O primeiro caso de infanticídio da história de Mossoró foi julgado hoje no plenário de júri. Uma mãe que estava em estado de depressão pós-parto acabou jogando seu filho recém-nascido pela janela do seu apartamento. A criança morreu e ela agora vem sentar no banco dos réus para ser julgada. O primeiro caso de infanticídio da história de Mossoró será julgado hoje no tribunal de júri. Emily Carolina Farias Barbalho senta no banco dos réus. De acordo com as investigações da polícia, ela jogou a sua filha recém-nascida da janela do seu apartamento. Originariamente, a acusada de hoje foi denunciada por homicídio qualificado. Durante a instrução do processo, quando constatou-se que ela agiu em estado puerperal, ou seja, estava com aquele sentimento revirado pelo parto não pretendido, a própria lei diz que esse tempo penal equivale ao infanticídio, o artigo 123. Então, a acusação é de infanticídio, de ter assassinado o nascituro em estado puerperal, daí porque vai ser a tese sustentada. Não há muito o que se buscar nesse debate, porque era a tese também defendida pela defesa ao longo da instrução. No entanto, é o conselho de sentença que vai decidir se é ou não o caso do infanticídio e as teses hoje serão concordantes, a tese da defesa e a tese do Ministério Público. Só que Emily estava sob um estado de depressão pós-parto, um estado de doença psiquiátrica muito forte, o que ocasionou ela a cometer tal ato. Cumprimentar os telespectadores, né? E, na verdade, a nossa tese, desde o início desse processo, o Ministério Público sustentava que a acusada deveria ser submetida ao Tribunal do Júri Popular sob a acusação de crime de homicídio doloso contra a vida. E nós, desde o início, sustentamos com base em laudos periciais de psiquiatras e psicólogos que têm nos autos, que, na verdade, ela praticou um crime de infanticídio. E o juiz, togado, já na fase de pronúncia, fez essa desclassificação. E hoje, a acusada está sentando no banco dos réus, a acusada do crime de infanticídio, que é a nossa tese inicial. Hoje vamos trabalhar aqui uma possibilidade de absolvição, mas deixando destacado que a tese que nós começamos a trabalhar lá no início do processo já foi acatada nos autos. O Conselho de Sentença vai decidir se Emily é condenada por infanticídio ou se ela será absolvida, como uma forma de clemência, por ela estar em um estado que não tinha mais coordenação dos seus atos. É o que argumenta a defesa. A situação difícil da Emily, gente, é um caso realmente muito complicado. Mas já houve a decisão. A gente recebeu aqui o resultado do Conselho de Sentença. Ela foi condenada a dois anos, mas num regime aberto. Ou seja, ela não vai cumprir essa pena, ela não vai para a cadeia, ela não vai usar tornozeleira eletrônica. Ela vai só ter que assinar um papel periodicamente diante da justiça. Foi o que o Conselho de Sentença entendeu ser mais justo para o caso dela, para que ela não tenha nenhuma noção do que ela estava fazendo. Justiça é justiça. E a decisão do Conselho de Sentença foi o resumo do que queria, pelo menos em tese, a sociedade, já que o Conselho é formado pelos membros da sociedade.